Fala queridos, que bom ter você por aqui, é uma alegria poder dividir a palavra de Deus com você e eu espero de verdade que após ouvir esse sermão, seu coração pegue fogo então por favor, deixe Deus falar com você, um bom sermão Juízes capítulo 6, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor Juízes 6, 14 O Senhor se voltou para ele e disse Com a força que você tem Vá libertar Israel das mãos dos Midianitas, ou de Midian Não sou eu quem o está enviando? Ah Senhor, respondeu Gideão Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés E eu sou o menor da minha família Eu estarei com você, respondeu o Senhor E você, e você, e você derrotará todos os Midianitas Como se fossem um só homem Deus, é a tua palavra nesta manhã O nosso coração anseia por ouvir a tua voz A palavra que vai nos abastecer Nos alinhar Nos sintonizar com o reino Muitas pessoas falam conosco Mas eu quero que a tua voz me guie Muitos são os que tentam nos aconselhar Mas o maior conselho vem de ti, Senhor Fala conosco Oh Deus, traga a tua glória para esse ambiente Muda pessoas Muda a alma Muda a mente Tu és poderoso E enquanto ouvimos tua palavra Vai incendiando o nosso ser Vai incendiando o nosso coração Vai pulsando Vai trazendo revelações Para que quando esse culto termine Possamos ser diferentes Em nome de Jesus Eu queria falar sobre uma síndrome A síndrome que eu chamo Síndrome A síndrome de Gideão O que é uma síndrome? Síndrome é uma série de sinais Sintomas É um conjunto de manifestações em nós Que Gerado por uma causa Então existe um motivo Existe uma razão E esse motivo começa a despertar em mim Uma série de movimentos Gerados por essa causa Que fazem mal Fazem mal para mim Fazem mal para o propósito Fazem mal para a minha caminhada E você sabe que Hoje em dia Existem uma série de síndromes As pessoas correm atrás De ajuda De remédios Mas existe uma síndrome Muito ruim A síndrome A síndrome de Gideão O significado Do nome Gideão Significa derrubador Aquele que derruba Aquele que destrói Ele era um juiz Antes da monarquia Entrar Em Israel Deus levantou Uma época de juízes Homens e mulheres Que tinham poder Político E espiritual Homens que conduziam Um povo E Deus escolheu Gideão Para ser um juiz Ele julgou Israel Por 40 anos Um tempo Bem relevante Mas assim como Gideão A gente tem que ter Uma coisa na cabeça Que não fica tão claro A gente usa muito A matemática Usa muito A influência A gente usa muito Nossas ideias Mas tem algo Que você não pode esquecer Guarde isso No seu coração Os desafios Os desafios que Deus Os pensamentos Falta do entendimento Observadores Sim No falar Muitas vezes falamos demais Mas daquilo que deveríamos ser ousados Extremamente extravagantes Por entender que Não passa pela minha capacidade Não passa pela minha ideia Somos covardes Limitados E andamos para trás Gente que vive Se escondendo Atrás de coisas Atrás de ambientes Gente que vive Aceitando de forma Passiva Os achatamentos Da vida Entendendo que Tem gente Se empurrando Para baixo Se você olhar Para a vida de Gideão O início dela A vida de Gideão Era fugir Ele fugia Dos midianitas Midianita Quer dizer Combatente Ele fugia Nos combates Ele estava malhando Trigo no lagarto Ele estava trabalhando Mas escondido Ele estava produzindo O fruto do trabalho Num lugar diferente Porque ele queria Fugir do combate Fugir da batalha A vida de Gideão Se resumia A fugir dos amalequitas A vida dele Era fugir de desafios Ele queria vencer Deus o chama de valente Mas até então Ele só fugia E a pergunta que eu Me faço É Quantos de nós Se acostumamos Com uma rotina Semelhante A de Gideão Queremos vencer Mas estamos cheios De síndromes Cheios de complexos Cheios de situações Ao nosso lado Mas Esta palavra Vem ardendo No meu coração Nesta manhã Por uma transformação Para que esta palavra Entre no nosso coração E mude a nossa cabeça Irmãos Hoje a gente vive Muito essa ideia De Olha eu vou te convencer Que você pode Esse evangelho Coat Algumas vezes É curso de motivação É curso Mas até a palavra Do Senhor Entrar no seu coração Você pode ler apostila Você pode participar De coisas motivacionais Você pode ler autoajuda Se o Senhor Não falar com você Você não se ergue Não tem jeito Gideão estava lá Fugindo E Deus o chama Mas eu declaro Que nesta manhã Os seus olhos Vão se abrir Para você enxergar Quem você é Enxergar aonde Você pode chegar Enxergar que A gente vai assumir A nossa identidade Porque se você Não sabe quem é Alguém vai dizer Quem você é Se você não sabe Aonde você vai chegar Alguém vai dizer O que você vai chegar E eu fiquei Senhor ministra O meu coração O que que tem em Gideão Como é que eu falo Como é que Gideão Venceu essa síndrome Como é que eu venço pai A primeira coisa Eu quero que você entenda É que você consegue Começa a vencer A síndrome de Gideão Quando você vive Por um chamado E não pelas evidências Ao seu redor Diga comigo Viver por um chamado E não por evidências Lá em Juízes 6,13 Gideão vai dizer Quando Deus o chama Ele vai dizer Ah Senhor Respondeu Gideão Se o Senhor está conosco Por que tudo isso Nos aconteceu Que está em volta Onde estão as suas maravilhas Que os nossos pais Nos contam Quando dizem Não foi o Senhor Que nos tirou do Egito Mas agora O Senhor nos Abandonou E nos entregou Nas mãos de Gideão De Midian Perdão Gideão estava colocando Em dúvida Por conta de um momento Tudo que ele tinha ouvido Sobre Deus Tudo que os pais dele Contaram Tudo que as histórias diziam Os livramentos Os milagres Os avivamentos Por causa de um momento Ele começou a perder a fé Naquilo que ele sempre soube Os milagres relatados pelos pais Agora parecem algo distante Não alcançava E quantos de nós Por conta de uma fase de fuga Uma fase de dessabor Começamos a colocar em descrédito Tudo aquilo que já ouvimos Os milagres A conversão Gente que agora não valoriza mais o batismo Não valoriza mais o dia que aceitou a Jesus Não valoriza mais a tua trajetória Quantos milagres É isso que Gideão está fazendo Onde está o Deus Que meus pais me contaram Enquanto você valorizar mais as evidências Do que o seu chamado Você vai sempre se perder Enquanto você valorizar mais o que está acontecendo agora Do que aquele que te chamou Porque o trabalho do diabo Todos os dias É tentar apagar da sua vida As marcas que o Senhor fez Satanás trabalha para apagar as marcas A marca da conversão A marca do avivamento A marca da intimidade com Deus Ele quer arrancar todas as marcas Que um dia a fé cristã colocou em você Marcas poderosas Marcas que fazem homens entrar em fornalhas Marcas que fazem homens não temer a cova de leões Marcas que fazem homens olhar para um ambiente Onde faraó vem atrás E há um mar e dizer Eu não vou enlouquecer Deus vai fazer alguma coisa Quais são as marcas que estão sendo apagadas Quais são as marcas que você fala Eu não acho mais Eu tinha uma marca de adorador Eu tinha uma marca de um homem cheio do fogo de Deus Eu tinha uma marca Que eu pensava que nunca ia sair E hoje eu olho no espelho E não há mais marca alguma O trabalho de Satanás É que você esqueça dos milagres Quantas vezes e quantos milagres recebemos da parte de Deus Era para estar debaixo da sepultura Quantos milagres aconteceram Quantos livramentos A cada dificuldade Muitos esperam mais pela derrota Do que pelo avivamento Porque não tem memória Como é que eu vou viver uma promessa de Deus Se as marcas saíram É por isso que Paulo diz em Filipenses 3,16 Que nós devemos viver De acordo com aquilo que já Alcançamos Por que eu vou vencer hoje? Porque eu lembro que eu já venci ontem Por que eu lembro que eu vou suportar hoje? Porque eu lembro que eu já suportei antes Por que eu lembro que Deus vai me encher de poder hoje? Porque eu me lembro de uma outra fase Que eu estava fraco e Deus me encheu de poder Paulo diz Andem por aquilo que vocês já Alcançaram Em nome de Jesus Repita comigo Eu vou viver o meu chamado Você foi chamado para Deus Você foi chamado para dar certo Você foi chamado para ser cheio do Espírito Santo Você foi chamado para ser diferente E existem muitas evidências Tentando trazer uma síndrome de Gideão Na sua vida Uma síndrome Uma síndrome tão terrível Uma síndrome fazendo você falar o que nunca deveria Pensar o que nunca deveria Fazer aliança com quem nunca deveria Mas essa síndrome vai cair por terra Porque hoje o teu chamado vai vir para fora Em nome de Jesus O teu chamado vai vir para fora Deus vai resgatar Essa síndrome de não consigo De não posso De se lamentar De fazer a sua vida De fazer a sua vida Uma vida cinza Ei Deus sabe que você ainda quer vencer Deus sabe que você tem sonho Mas está difícil Está difícil É por isso que você tem fugido Deus vai tirar você hoje Do lagar E vai trazer você de volta Para um lugar Onde o teu chamado vai brilhar Eu creio nisso Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio que eu posso Ver um chamado Porque o que me sustenta É o Senhor É o Hebreus capítulo 13 Versículo 8 O autor diz que Jesus Cristo É o mesmo Ontem Hoje E para sempre Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é? É o Deus que se fez homem Quem é Jesus? É o Cristo Ungido O Emmanuel O Deus presente O filho de Davi O filho de Deus O filho do homem O Senhor O verbo O pai das luzes O príncipe da paz E ele é o mesmo E eu sei que tem gente aqui Com o chamado sufocado Sufocado Entalado Você está vivendo O hiato da sua vida E há uma síndrome Uma síndrome Que instaurou na sua cabeça Com mentiras do inferno Você ama a vida Não é uma questão de amor É uma questão de condição E você diz Pastor Eu até quero Mas não tenho condição Eu até quero Mas eu não tenho Ferramentas Gideão amava A vida Não é à toa Que ele não está sentado Num boteco Tomando cerveja Ele não está sentado No sofá Vendo Netflix Ele está trabalhando Mas há uma síndrome Nele que o esconde E Deus está dizendo Você está escondido Porque você esqueceu Que o chamado É maior que as evidências O chamado É maior que as condições O que Deus te chamou Para fazer O teu dinheiro Não paga O que Deus te chamou Para fazer Você não tem Vocabulário suficiente O que Deus te chamou Para fazer Teus amigos Não tem tanta influência Vai chegar momento Que você vai dizer O chamado é maior Que a minha vida E o que você vai fazer Você vai lembrar Quem Jesus é Você vai lembrar Quem Jesus é Você vai lembrar Que ele é o mesmo Ontem Hoje e sempre Levanta a sua mão direita E diga A espera Não vai matar A esperança Coloca a mão No seu coração E diga A espera Não vai matar A esperança Eu quero alimentar Da minha vida Com a palavra A primeira coisa Que você tem que guardar É que o seu chamado Ele tem que ser maior Que as evidências Da sua vida Eu aprendo com o Gideão A segunda coisa Que quando você vive Pelo envio De uma palavra Você para de viver As suas deformidades As suas deformações Há um complexo em Gideão Em Juízes capítulo 6 Versículo 14 O Senhor diz O Senhor se voltou Para ele e disse Com a força Que você tem Não é a força Que eu vou te dar É a força Que você já tem Vá libertar Israel Das mãos de Gideão Não sou eu Que estou te enviando Depois de um recado Desse Era para a gente Sair marchando Em línguas Mas aí vem a síndrome A síndrome Ah Senhor Como posso libertar Israel Meu clã Minha tribo Meu bairro Minha rua É a menos importante De Manassés E eu sou O menor Da minha família Minha casa Está entre as casas Mais pobres E eu sou o caçula Dessa casa Mais pobre E Deus diz Eu estarei Com você Respondeu o Senhor E você derrotará Todos Como um só homem Gideão Gideão se enxergava Incapaz E o que é ser incapaz É alguém Que não tem capacidade É alguém Que não tem competência Aptidão Tem inabilidade É incapaz De dar De receber É assim que ele se via É uma síndrome Gideão estava mergulhado Em suas deformações No quanto ele Ele não era tão bom Quanto os outros Mas aí eu me lembro Do que o diabo tem feito E Paulo nos alerta Em 2 Coríntios Capítulo 4 Versículo 4 Quando Paulo diz Que o Deus Em letra minúscula O Deus Desta era Cegou O entendimento Dos descrentes Para que não vejam A luz Do Evangelho Da glória de Deus Que é a imagem De Deus O que significa Deformação Algo que foi alterado Deformado Destruído De repente Gideão Não consegue Olhar Para aquilo Que Deus Tem dito E dizer Legal Eu vou nessa Legal Eu vou nessa Porque a deformação É maior Do que a palavra Enquanto aquilo Que você se vê For maior Do que aquilo Que Deus Diz a você Você não supera Você não avança E quem eu sou Pastor Quem eu sou Vamos lembrar Quem somos Gênesis Capítulo 1 Versículo 26 É isso Que eu sou Foi isso Que Deus Fez Em mim Então Disse Deus Façamos o homem A nossa imagem Conforme a nossa semelhança Domine Ele sobre Os peixes Do mar Sobre as aves Do céu Sobre os animais Grandes De toda a terra E sobre todos os pequenos Animais Que se movem Gente ao chão Criou Deus o homem A sua imagem A imagem de Deus O criou O homem e mulher Os criou Deus os abençoou Ele disse Sejam férteis Multipliquem-se Encham e subjuguem a terra Dominem sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu E sobre todos os animais Que se movem Veja O ser humano Tem as mesmas características Pessoais Que Deus tem E é por isso Que Deus se comunica Com a gente Porque a gente tem Características Claro Nas devidas proporções A gente tem consciência A gente tem poder De tomar decisões Deus colocou no homem Mesmo em termos limitados Qualidades racionais Mentais Emocionais Morais Espirituais Que são dele Em nós E é isso que ele chama De imagem e semelhança A única coisa que há em nós Que não se parece com Deus É o corpo Que é semelhante aos animais Feitos da mesma matéria Mas há algo em nós Divino E Gideão Não conseguia entender Que ele como menor Pequeno Fraco Pobre Uma família sem influência Limitado Incapaz Mas ele era a figura Que Deus queria Que todos entendessem Deus pode pegar o menor E fazer Desse coitadismo Um símbolo De glória Meu querido Eu não sei se você está entendendo Mas Deus está nos chamando Para uma nova forma De ver a vida Mas existem Síndromes Nos segurando Síndromes Relacionadas A nossa trajetória A nossa história Ao nosso pensamento E Deus está dizendo Veja Eu Preciso que você Carregue uma palavra Que não tem nada a ver Com o que você Pensa sobre você Se você nasceu No orfanato Se você tem um Veio de um lar Desestruturado Se você Ganha pouco Se você não teve oportunidade De fazer faculdade Eu sei quem você é Gideão Eu sei que a tua família É uma bagunça Eu sei que vocês São pobres Eu sei que você É o menor E naquela época A hierarquia Estava Os mais antigos Os filhos Mais nobres Eram os mais velhos Então ele é Ele é o cocô Do cavalo Do bandido Ele é o último Mas Deus não vê Como o homem vê E talvez você Está aqui nesta manhã Você que está em casa Há uma síndrome Há uma síndrome Que te torna incapaz Incapaz de orar Incapaz de crer Incapaz de suportar Incapaz Porque Você não sabe quem é Gideão Deus abriu os olhos dele E desta manhã Você vai entender Que você não está sozinho Em nome de Jesus Gideão era forte Deus disse Eu sou contigo Homem valente Ô meu irmão Ele não se via assim Ele não se via assim Ele não se via Ao ponto de que Deus Está dizendo Vá que eu estou com você E a única coisa Que ele dizia É eu não posso Eu não posso Eu não posso Eu quero vencer Mas eu não posso Eu quero ter paz Mas eu não posso Eu quero construir Uma família Mas eu não posso Eu quero firmar Na casa de Deus Mas eu não posso Eu quero largar o pecado Mas eu não posso Eu quero Eu quero construir Um legado Mas eu não posso Eu não posso Há uma síndrome Que perturba a gente E de repente A gente começa A comer demais A gente começa A desistir demais A gente começa A falar bobagem demais A gente se perde A gente vai malhar Trigo no lugar Porque a gente quer vencer Mas não tem coragem A gente quer vencer Mas não tem coragem De enfrentar O que tem que enfrentar Mas hoje Onde você se escondeu Deus vai buscar você hoje Seja lá Onde você se escondeu Seja lá Você quer vencer Mas você não quer conflito Não tem como vencer Sem conflito Você está entendendo isso? Não tem como chegar Em lugares de destaque Sem pancada Não tem como triunfar Sem apontar o dedo Na cara do capeta E dizer Você vai sair da minha vida Não tem Não tem Ou você vence Ou você Fica tranquilo Você não consegue Vencer tranquilo E é isso que Gideão queria Ele queria harmonizar Eu vou trabalhar Eu tenho uma indignação Mas eu vou malhar trigo No lagar Para ver se a minha vida Tem mais paz Para ver se a minha vida E essa síndrome Tem te feito se acomodar Com coisas que não deveria Tem te feito aceitar Não E Deus está dizendo Não Você não está sozinho Diga bem alto comigo Salmo 62 Repita comigo Diga bem alto Nós vamos Coloca aqui para mim O Salmo 62 1 e 2 Vamos ler juntos Você vai dizer bem alto Mais alto que você puder Vamos lá 1, 2, 3 Uma vez Deus falou Duas vezes eu ouvi Que o poder Doze Contigo Deus está com você E a fidelidade de Deus Também está com você Uma vez Deus falou Duas vezes eu ouvi O que ele disse? O poder pertence a mim É isso que ele está dizendo É isso Não tem nada a ver com você Não tem nada a ver com a sua ideia Tira essa síndrome Quebra esses paradigmas Entenda Que o teu chamado Tem que ser maior Que a circunstância Entenda Que a palavra Tem que ser maior Que as suas deformidades E entenda Que você tem que optar Mais por uma aliança com Deus Do que com o poder humano Gideão acorda Convoca homens E ele vai para a batalha Ele vai enfrentar Mas Deus faz questão De mostrar para ele mesmo Que a vitória Não vai vir pelos braços dele Há 32 mil homens com Gideão 32 mil E está lá em Juízes capítulo 7 Versículo 2 Deus vai te ensinar Nesse ano de 2022 Que não é na sua força Não é do teu jeito Em Juízes capítulo 2 Versículo 7 Versículo 2 O Senhor disse a Gideão Você tem gente Demais Para eu entregar Mediã Nas suas mãos Afim de que Israel Não se orgulhe contra mim Dizendo que Sua própria força O libertou Anuncie pois ao povo Que todo aquele Que estiver tremendo De medo Poderá ir embora Do monte de Gileade Então Vinte É gente Vinte e dois mil homens Partiram E ficaram apenas Dez mil De trinta e dois Caiu para dez Mas o Senhor tornou A dizer a Gideão Ainda A gente demais Desça com eles A beira d'água E eu separarei Os que ficarão com você Se eu disser Este irá com você Ele irá Mas se eu disser Este não irá com você Ele não irá Põe o versículo 7 O Senhor Disse a Gideão Dos dez mil Nove mil e setecentos Foram embora O Senhor Disse a Gideão Com esses Trezentos homens Que lamberam a água Livrarei a vocês E entregaria os Midianitas Nas suas mãos Mande Para casa Todos os outros homens Olhe para mim O mundo Quer convencer Você Dizendo que O povo de Deus Não é nada Que nós não somos nada Que a gente não tem nada Que o que você faz Antes de Deus Não serve para nada E Deus está dizendo Muito bem É isso mesmo Porque eles não podem Enxergar o que eu plantei Dentro de você Você quer A aprovação De gente Que não sabe O que você carrega Você quer Aplauso De gente Que não tem A mínima noção Daquilo que Deus Plantou em você Durante muito tempo A opinião Dos outros Prevaleceu Sobre a vida De Gideão O medo O medo De tomar decisões Ele é o menor Da casa Ele é pobre E quando que isso mudou Quando ele faz Uma aliança Com Deus Deus reduz Um exército De 32 mil homens Para 300 E eu digo a você Que os 300 homens Eram apenas Um emblema Porque quem ganhou Aquela batalha Contra os Midianitas Não foram os 300 homens Quem ganhou Aquela batalha Foi o Senhor Quando você faz Uma aliança Com Deus Você não tem problema Quando você Perde coisas Quando você Perde apoio Quando você Perde amizades Quando você Perde dinheiro Quando você Perde recursos Quando você Perde apoio Porque você sabe Que é a aliança Que te sustenta Se você quer vencer As suas síndromes Além de você Tornar O seu chamado Maior Do que as suas circunstâncias Além de você Compreender Que a palavra Ela é maior Do que as suas Deformidades Você tem que entender Que a aliança Com Deus Ela é maior Que a aliança Que você pode ter Com homens As pessoas hoje Matam e morrem Por amizades Eu me lembro De algumas vezes Que trabalhava em empresas E o maior medo Dos antigos Da casa Era que os novatos Ficassem amigo do chefe Tem isso nas empresas Né? Ninguém pode ser amigo Do chefe Porque alguns acreditam Que a manutenção Do emprego Estará ao lado Dos poderosos Quanto mais perto De gente influente Quanto mais perto De gente que tem poder Mais protegido Eu estou Isso é uma bobagem Gideão Conseguiu crer Que ele conseguiria Vencer uma batalha Tendo um exército Tendo um exército De 32 mil homens Sendo reduzido A 300 Em Deuteronômio Capítulo 32 Há uma resposta Deuteronômio 32 30 Olha esse texto Como poderia um só homem Perseguir mil Ou dois porém Ou dois porém Em fuga Dez mil A não ser Que a sua rocha Os estivesse Os tivesse vendido A não ser Que o Senhor Os tivesse abandonado Pois a rocha deles Não é Como a nossa rocha Com o que até mesmo Os nossos inimigos Concordam Sabe o que ele está dizendo? Quando o Senhor É o nosso Salvador Quando Jesus O nosso Deus Está conosco Um homem só É capaz de perseguir Dois mil homens Dois homens Porém Põe em fuga Dez mil homens Essa é uma palavra Simples Porque talvez Você está Tentando Quebrar uma síndrome Fazendo coisas erradas Falando muito Da sua vida Falando muito Da sua circunstância E cadê o seu chamado? Por que você parou De servir? Por que você parou De adorar? Cadê seu chamado? Cadê seu chamado? Cadê seu chamado? Cadê seu chamado? Cadê? Cadê o seu chamado? Onde está? De um servo de Deus Virou um depressivo? De um servo de Deus Virou um alcoólatra? De um servo de Deus Virou um mentiroso? Cadê seu chamado? Quer vencer as síndromes? Quer parar de tremer? Quer parar de ser medroso? Quer parar de fugir? Cadê seu chamado? Quer triunfar? Cadê a palavra? Que palavra você carrega? Palavra do que os outros dizem? Palavra do que o diabo diz? Deus está falando Eu sou contigo Mas o que você carrega? O que estão dizendo aí fora? Sobre sua vida? Sobre sua família? Sobre seu futuro? Cadê a palavra? Que palavra você carrega? Que te faz acordar Todos os dias pela manhã? E dizer A vida não está fácil Mas eu vou me erguer Qual é a palavra que você carrega? Qual é? A palavra da tua mãe? Dos teus adversários? Do teu patrão? Qual é a aliança que você tem? Qual é a aliança? Aliança com quem? Você está aliançado com quem? Você está aliançado com quem? Sabe qual foi o resultado Da vida de Gideão Meu irmão? Você vai sentir prazer Em todos os momentos da sua vida Levante sua mão para cá Se você lembrar quem você é Você vai sentir prazer Todos os dias da sua vida Dias bons e dias ruins Levante sua mão para cá Você vai ter força Para encarar desafios Aleluia Você aproveitará Todas as oportunidades Sem dar espaço Para o inimigo Em nome de Jesus Você vai se tornar Parecido com Deus Você não vai viver Uma vida de deformações Coloca a mão sobre a sua cabeça Repita comigo Toda síndrome De Gideão Cai por terra hoje Diga o meu chamado É maior que a minha circunstância Diga a palavra que eu carrego É maior que a minha deformidade Diga a minha aliança com Deus É maior do que o poder humano Queria que você fechasse seus olhos agora O Senhor Jesus está aqui Gideão era um pobre Um coitado Gideão era Era um porcaria Para as pessoas Mas é essas porcarias Que Deus pega É essas pessoas Desajustadas Que não se encaixam muito Nos altidores Nos comerciais de TV São essas pessoas Que não estão muito No comercial da margarina doriana É gente que Passa despercebido Sabe Mas é aquela pessoa Que fala Eu não sou o eleito Dos homens Mas eu carrego Uma vontade Deus sabe Deus sabe O quanto eu quero Me livrar disso Deus sabe Mas não tem como vencer fugindo Não tem como vencer Se escondendo Não tem como vencer Malhando o trigo no lagar E Deus está vendo Deus está vendo Deus está vendo Que você não tem As ferramentas certas O apoio certo Deus está vendo Que você não tem A estrutura Mas ele tem um chamado Chamado para transformar Uma casa Chamado para transformar Uma sociedade Chamado Você tem um chamado Você não é Qualquer um Há um chamado Você é desajustado Você é desajustado Como Gideão E Deus vai curar Essa síndrome Hoje Porque os caminhos De Deus São mais altos Do que os teus caminhos Em nome de Jesus Toda síndrome Que se apoderou Da sua cabeça Você que vive Se lamentando Reclamando Murmurando Dizendo que Não tem sorte Dizendo que A vida para você É mais difícil Há uma unção Brotando nesse lugar Deus sabe Deus sabe Que com todas As dificuldades Você tem trabalhado Deus sabe Que com todas As dificuldades Você não tem Abandonado O sonho Deus sabe Que com todas As lutas Você não Largou a corda Você é um Gideão Você é um Gideão Mas existem síndromes Aí dentro Que estão te podando Deus sabe Que você quer vencer Não é uma questão De amor Mas existe algo Na sua cabeça Que te paralisa Você não aceita Isso tem te feito Perder as marcas Tem te feito Perder a essência Você já não é mais O mesmo Está começando A afetar a adoração Mas essa síndrome Vai cair por terra Hoje 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 Vai fechando Seus olhos Vai lembrando Do teu chamado Qual é o teu chamado Você foi chamado para quê, você foi chamado para quê, você foi chamado para quê, para quê você foi chamado, você foi chamado para ser derrotado, você foi chamado para quê, você foi chamado para quê, para quê você foi chamado, lembra da tua trajetória, lembra, lembra dos milagres que Deus já fez na sua vida, lembra de quantas vezes você achou que não ia suportar, você não é um erro não, lembra do teu chamado Gideão, lembra do teu chamado homem valente, muita gente está dizendo que você não presta para nada, mas Deus está dizendo lembra da tua história, lembra, 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 lembra do o que eu já fiz, lembra de onde eu te tirei, lembra de o que eu já fiz na sua vida, lembra, 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 quando todas as portas estavam fechadas, que eu estava lá, lembra, lembra, lembra que eu te promovi numa época que ninguém promovia ninguém, lembra que eu te sustentei numa época que ninguém sustentava ninguém, lembra, 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 Satanás está tentando apagar as marcas, mas eu estou falando com você aqui hoje, lembra do teu chamado, lembra, lembra quando você ouviu minha voz pela primeira vez, lembra quando eu inundei o coração com a minha presença, lembra, 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 lembra de cada lágrima que você verteu na minha presença, lembra, 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 lembra das curas, dos livramentos, lembra da decepção, e você não teve o destino da decepção, quando você achou que ia sucumbir, minha mão estava lá, meu poder estava lá, esse chamado tem que ser maior que a sua circunstância, não é porque esse dia ruim está aí, que vai apagar o chamado Gideão, você vai se levantar, não é porque a semana está péssima, não é porque o mês está cruel, não é porque o ano nada está dando certo, há um chamado, há um chamado, comece a levantar a bandeira do teu chamado nesta manhã, comece a lembrar todas as trajetórias, traga a memória o que te dá esperança, ô meu Deus do céu, meu Deus está levantando pessoas da sepultura, aqui nesse dia, você vai apontar o dedo na cara de satanás, feche os olhos, você não vai malhar trigo num lagar coisa nenhuma, você vai destruir os inimigos, você não vai mais aceitar a vida medíocre, acabou, acabou, pode comunicar todas as partes, acabou, eu serei livre, porque o meu chamado é maior do que a minha circunstância, você vai comunicar, cada um que mora com você, pessoas que trabalham com você, você vai comunicar, acabou hoje, a síndrome de que eu não posso fazer, a síndrome, tem gente que se sente aqui amarrada, amordaçada, pela vida, pelos outros, você está sufocado, você não aguenta mais, Deus está falando, quando é que você vai cair, na real, eu te chamei, para de fazer média com os outros, custando o teu chamado, para de querer não desagradar o outro, não tem como, para você vencer, você vai desagradar, para de fazer média, se posiciona, Gideão, eu sou contigo homem valente, se posiciona, mas vai morrer, mas deixa morrer, o teu chamado é a única chance de você curar as pessoas ao teu lado, quer curar as pessoas ao teu lado, viva o teu chamado, quer curar as pessoas ao teu lado, viva o teu chamado, viva o teu chamado, para de ter dó dos outros, viva o teu chamado, viva o teu chamado, viva o teu chamado, viva o teu chamado, Carrega uma palavra Fica de pé Você vai carregar uma palavra Coloca as duas mãos no coração Você vai carregar uma palavra Salmo 63, versículo 1 Ó Deus, Tu és o meu Deus e eu Te busco intensamente A minha alma tem sede de Ti Todo meu ser anseia por Ti Numa terra seca Onde é que todo meu ser anseia por Ti? Numa terra seca, exausta e sem água Quero contemplar-te no santuário E avistar o Teu poder e a Tua glória O Teu amor é melhor do que a vida Por isso os meus lábios te exaltarão Eu Te bendirei enquanto eu viver E em Teu nome levantarei as minhas mãos Coloca as Suas mãos no coração Diga bem alto, enquanto eu viver O Senhor será a minha força Coloca as duas mãos Diga bem alto, enquanto eu viver O Senhor será a minha força O Senhor será a minha força Eu estou engravidando de uma palavra O Senhor é a sua força Eu sou contigo, homem valente Diga comigo, eu estou grávido de uma palavra O Senhor é a sua força Eu sei que você está endividado Você não tem dinheiro Eu sei que você está atrapalhado Você tem um monte de porquês na vida Mas com as mãos no coração Você vai dizer essa palavra Até o seu coração pegar fogo O Senhor é a minha força Vai dizendo O Senhor é a minha força Vai dizendo Até o seu coração pegar fogo O Senhor é a minha força O Senhor é a minha força Cada vez mais alto O Senhor é a minha força O Senhor é a minha força O Senhor é a minha força Eu não sou o melhor Mas o Senhor é a minha força Eu não sou o mais inteligente Mas o Senhor é a minha força Eu não sou o mais capaz Mas o Senhor é a minha força Eu não sou o mais sábio Mas o Senhor é a minha força Eu não sou o mais bonito, mas o Senhor é a minha força Eu não sou o mais político, mas o Senhor é a minha força Eu não sou o que tem mais autoridade, mas o Senhor é a minha força O Senhor é a minha força Eu sou contigo, homem valente Pai, nós oramos por essa palavra nessa manhã Toda síndrome de Gideão saia Toda síndrome de Gideão saia Nós somos enviados para uma semana de cura Para uma semana de alargar Uma semana de coragem Uma semana onde o meu chamado vai estar em evidência Uma semana onde a palavra vai ser o que eu carrego E a aliança contigo é a minha força Uma semana onde eu sairei do lagar Eu sairei dos acordos que eu fiz E eu vou para aquilo que eu tenho que fazer Toda síndrome cai por terra Síndromes, síndromes complexos de inferioridade Pessoas que se sentem amarradas a outras Pessoas que se sentem amarradas a situações Caia por terra agora em nome de Jesus Uau, que bênção! Tenho certeza que Deus falou com você nessa pregação Se você ouviu a voz de Deus com humildade Tenho certeza que algo já está brotando no seu coração Que o Senhor te abençoe Se você puder, me siga nas redes sociais Será uma alegria dividir a palavra de Deus com você Até a próxima!